O homem fez uma 1250, aqui embaixo tem uma CG 150 cilindrada, é isso? É, CG 150, viu? Ué, pode ver o motor aqui, ó, rapaziada. Pedalzinho, viu? Esse balde tu fez com o que? Um balde de muita água. Aqui embaixo, ó a lanterna. Sabe de que é? Não. De lanterna, fala bolinha, viu? Esse farol aí foi farol de que que tu colocou, rapaziada? Farol da pitazinha. E eu tô vendo que tu fez igualzinho, ó, um alto embaixo. Ah, é? Essa bolha tu arrumou aonde? Essa bolha tu me deu de longe. Me deu de longe? É isso. Me deu de longe. Não, olha essa ideia do caro, mano. Aceitamos? Aceita ou não aceita? Aceitamos, é toda hora. Você quer é o que é? Qual é o material aqui? É lata? Lata de geladeira. Tu cortou com a lixadeira? Ah, eu não pudei comprando. E uma lata. Aí, ó. Aí fez a lata. Isso aqui, foi tu mesmo que pintou? Não, isso aqui é desíduo. Aqui, gente, lá. Então, aqui é... Tampa de goiaba. Tampa de goiabada. De goiabada. Mas não é de celta, de coça. Olha aí, rapaziada. E aí? Marca 200, mas até agora só botei só 180. Você tem o cardão aqui, meu patrão. Olha lá. Como é esse cardão aí? Como é que foi, pô? Esse cardão aí é do chevet. E ele colocou a roda de carro, rapaziada. Na traseira. Olha lá. Marca 200, mas até agora só botei 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 só b